Hora de falar sobre o Palmeiras, que registrou superávit gigante no mês de julho. Verdão divulgou o seu balancete e apontou R$ 132 milhões de superávit somente no mês de julho. O que quer dizer isso? Que o Palmeiras recebeu R$ 132 milhões a mais do que aquilo que gastou durante os dias 1 e 31 de julho. O levantamento, inclusive, foi divulgado pelo site do Palmeiras e aprovado pelo COF, o Conselho de Orientação Fiscal. O Palmeiras teve o seu superávit inflado graças à venda do Hendrick, que havia sido fechada em 2022, mas foi consumada no mês de julho, quando o Hendrick completou 18 anos de idade. Na oportunidade foram lançados, para efeito de contabilidade, foi lançado um acréscimo de R$ 180 milhões, advindo do Real Madrid. Tem importante contar outras receitas que apareceram nesse mês de julho. R$ 16.200.000 com direito de transmissão, R$ 11.100.000 com publicidade e patrocínios, R$ 10.900.000 com arrecadação de jogos e mais R$ 7.000.000 com programa Sócio Avante, número extremamente importante. Só para completar, o superávit do Palmeiras nos sete primeiros meses do ano é de R$ 158 milhões. Vale a lembrança de que o primeiro semestre dos clubes de futebol no Brasil costuma ser deficitário. Os clubes costumam ter mais receita no fim da temporada, especialmente com participações e prêmios advindos de títulos e boas campanhas. Se o Palmeiras já tem R$ 158 milhões de lucro nos sete primeiros meses do ano, dá para imaginar um Palmeiras fechando bem a temporada de 2024, o que lhe permite, inclusive, até ser mais ousado na busca por reforços na próxima janela de transferências. F una renaissance. E aí